Pessoal, vou tentar gravar aqui uma operação que eu estou aqui nesse intervalo aqui do EAD. Eu estou nessa operação aqui do scalpzinho para baixo aqui. Vou dar um pimentinho aí. Está tentando aí. Está tentando o rompimentinho. Esse topzinho de segurança ali, mas que eu não vou usar, está longe. Se passar ali eu vou consertar a operação, porque está pesado. Eu vou deixar um para sair aqui para baixo. O negócio que rompendo isso aqui ele vai embora, que não para mais. Vou aguardar aí o que ele vai fazer. Ah, mas ele pode subir, mas ele pode não sei o que. Não. Não pode não. Ele vai lá embaixo, pessoal. Você vai lá embaixo. Aqui pelo menos ele vem. Aqui pelo menos ele vem. Ali eu vou aguardar esse teste aqui e ver se ele não continua essa queda forte, tá? Para cima ele não vem nem a pau. Para cima esquece. Ele não vai para cima. Não tem nem como. Tem totalmente possível ele ir para cima aí agora. na noção que eu não me diz isso, não. Tendência clara aí de baixo. Tendência clara que ele vai buscar esse ponto ali para baixo. Vê se ele rompe aí. Vê se ele rompe aí. Está bem lento, né? Bem lento. Entrei aqui, acabei de entrar aqui. Eu devia ter entrado no teste para cima aqui. Não deu para entrar. Aí eu entrei com uma de 25. Aí entrei com a outra aqui. Olha que ele já estava descendo. Ele ficou para baixo aqui mesmo. Mas está beleza. Quer dizer, a gente já pega o estouro. E vamos ver se ele dá uma esticada aí. E a gente consegue sair dessa operação legal aí. Posso pegar também, posso fazer o seguinte. Pegar e depois bater marcado por alguma coisa. Posso pegar esse primeiro rompimento aqui e depois bater marcado. Primeiro rompimento aqui. Espero ver se... Não. Aqui, olha. Tentar sair aqui. Mais ou menos por aqui. Qualquer coisa eu zero se ele voltar. Fecha que ele se... Agora é o rompimento, olha. Agora é o rompimento. Agora ele vem. Agora vem, pessoal. Sem medo de ser feliz agora, hein. Aí é onde o pessoal erra, tá? O pessoal de média móvel erra aí, ó. Eles compram aí, tá? Provavelmente a média vai estar apontando para cima, hein. A pontinha da média aponta para cima e os caras compram. O negócio derrete para baixo. E a gente não, cara. É uma linhazinha mesmo, hein, só. Tem que entender. Tem que entender esse posicionamento de gatilhos, de... De candlesticks. Tem que entender tudo isso aí. São vários detalhezinhos aí para entender, tá? Não é simples. Tem que estudar bastante. Só que aí, quando tudo faz sentido aí, né. No estudo, o negócio começa a ficar mais tranquilo, tá? Aí, ó. Nessa hora aí o pessoal já começa a comprar, já. O pessoal já começa a meter o dedo comprando, hein. E aí começa a pesca da... A pesca da sardinha. Aí o pessoal, o negócio se esticou lá. O pessoal já vem metendo compra ali. Metendo compra, metendo compra. É onde está o erro, tá, pessoal? Ali você já tem que meter venda ali, ó. Que ele der essa puxada para cima, você mete venda. Nessa situação. Nessa situação desse acúmulo aí, tá? Lembrando que não é todo lugar que ele faz isso aí que você vai fazer isso aí, tá? É um... Em todo um contexto operacional isso aqui, tá, pessoal? É todo um contexto operacional. É toda uma situação aí para... Para operar desse jeito, tá? Não tem... Não tem risco de nada aqui, não. Ah, esse aqui é um... Eu boto aqui a de segurança, né. Um stopzinho de segurança, assim. Se acontecer uma catástrofe, alguma coisa, né. Stopzinho de segurança. Eu prefiro stop de segurança pelo tamanho da mão. Para não ser estopado à toa. Tá? É demorado, pessoal. Você fica ali, fica ali. O negócio não vai, não vai. É enrolado. Eu achei que ele ia romper rápido aí. Achei que ele ia chegar e dar uma rompedinha rápida aí. Para filmar para vocês aí. Até eu palhar o meu horário aqui. Daqui a pouco eu já estou voltando para a sala. Aproveitar aqui que a gente está no horário do almoço. Vou filmar aqui. Não sei se vai ficar bom. Estou testando aqui esse negócio aqui. Vamos ver se vai ficar bom isso aí. Opa. Agora eu acho que virou para o nosso lado. Vamos ver se ele rompe agora. Aí já começa a topar a galera e vem. Vamos ver se vem agora, pessoal. De qualquer forma, assim, é o seguinte. Se ele não passar daqui, se ele não passar daqui, vale uma comprinha aqui também rapidinho aqui, para depois vir aqui, tá? Porque ele bate aqui, repica às vezes aqui, para depois descer, tá? Acontece muito isso aí, tá? Ah, mas ele pode subir. Ah, pode subir de novo aqui para depois descer. Tanto faz. Mas aqui, essa realização zona forte que ele vem, sim. Ele vem de uma vez aqui. A gente consegue, às vezes, sair. Está enrolado. É demorado, sim, pessoal. Aí que está o lance aí. Se você vai esperar, se não vai... Por isso, você tem o teu limite de stop, um X de stop. Estou com a mão, assim. Estou até ruim essa mão aí para mostrar aí. Não gosto de mostrar essa... Não gosto de ficar mostrando. Não, acho que não ajuda em nada para vocês, mas... É... Porque vocês têm que entrar pequenininho, pessoal. Tem que entrar pequeno. Tem que entender primeiro. Depois você aumenta ali a mão e... Está certo. Mas primeiro tem que estar bem pequenininho. Tem que ter tranquilidade. Saber que você vai estopar. Se você precisar estopar lá, vou estopar mil, dois mil... Você tem que saber, vou estopar. E parou. Senão você vai andar negativo, andar negativo, andar negativo. E não estopar nunca. O negócio começa a andar, fugir seu controle. Você congela na frente do computador. E estraga sua conta toda hora. Isso pode ser conta pequena, conta grande. Tá? Qualquer tipo de conta. É nisso que você tem que... Que está virado de chave. Você se controla na sua perda, tá? É o mais difícil. Opa! Agora vem. Abriu abaixo ali. Agora vem. Já era. Testou. Pá! E vem. Eita! Será que vai... Será que ele vai querer me complicar hoje? Não complica não, tá, pessoal? Não complica não, tá? Geralmente o pessoal vai ser enganado aqui, tá? Eu estou vendo um gatilho aqui. Eu estou vendo a situação que ele está aqui, tá? Ele está testando a resistência aqui, ó. Ele não está testando o suporte não, tá? É o teste de uma resistência, ó. Testezinho de uma resistência aqui, ó. Não é suporte. Tá? Teste da resistência, pá. Para vir aqui. Ele pode vir aqui e vir para cá. Não tem nada de suporte aí não, beleza? Tem que tomar cuidado aí e entender o que você está vendo. Sempre a gente tem que entender o que a gente está vendo. Senão acaba fazendo coisa equivocada e é onde perde dinheiro. Nossa, mas está demorando, hein? Está demorando. E é assim. E é assim. Você tem que estar dentro da operação. Ah, mas e se ele for estourar? É porque você... Se você está nesse apavoramento, se você está apavorado, ai, ai... É porque você não está sabendo. Você não tem conhecimento. Aí o pessoal vai falar que é psicológico isso, que o psicológico seu, não sei o quê. É pura falta de estratégia, falta de operacional, falta de tudo. Menos psicológico, né? Tem psicológico. Você vai perder mesmo. Se você não sabe, você vai perder. Vai na sua cabeça isso. Se você não tem uma estratégia definida, se você não sabe o que você está fazendo, você vai perder o tempo inteiro. Você vai sair clicando igual o outro. O negócio anda um pouquinho, você clica, você sai, você estoura. É lógico, uma conta pequena tem que se proteger. Uma conta pequena tem que se proteger. Agora, num dia que nem esse, que está bem volátil, aí não. Olha só como ele tira o cara. Isso aí o pessoal deve estar tudo mandando comprar aí, ó. O pessoal deve estar tudo compra, compra, compra. Eles olham a ponta do preço ali, ó. Olham o spinning top ali atrás, já começam a falar compra. Ele só está testando para cima a resistência. Compra, compra, compra. O negócio do boat spank. Ele não tem. Isso aí é uma... Isso aí é uma zona de proteção macro. Então, ele vai arrebentar para baixo forte. Forte, forte, forte. Mas bastante mesmo, com força mesmo. Isso é um baita de uma... Vai para o que eu estou falando aí para vocês. Vai para o que eu estou falando para vocês. E fica, quem tiver vendido lá em cima, quem pegou a venda lá no... O pessoal pegou a venda no 650, 670, sei lá. Tem que ficar ali. Fica vendido ali até o fim do dia. A melhor venda do dia. É demorado, né, pessoal? Protege aí e deixa o pau quebrar. Na hora que ele perder esse fundo, aí você já protege com uns 200 pontos. E deixa o pau quebrar. Vai ser o dia que vocês vão fazer dinheiro. Por isso que eu fiz aquele vídeo de dois dias atrás. De estudos. Que ia ser um... Que ia ser um... Dois dias muito bons aí. Direcionais, movimento bom. Bom para fazer dinheiro. Fim de mês. Nossa, mas está demorando, tá, pessoal? Nossa, demorando. Pessoal que não tem a cabeça boa aí, ó. Ao de esperar, fica apavorado nisso aí. Mas aí vai começar a pesca. Isso aí vai começar a pesca agora. A hora que ele começa... Puxa, puxa, não vai. Está testando a resistência. Não vai. A hora que ele virar para o meu lado ali, sai de baixo. A hora que ele virar para o nosso lado aqui, sai de baixo aqui, ó. Mas é demorado, tá, pessoal? Você veio aqui. A gente vai estar quase a 15 minutos na operação. Tchau. 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 E aí o pessoal começa a comprar, hein? Aí a pesca. É a pesca, pessoal. Isso é o seguinte. Iniciante. Olha essa pontinha do preço. Tem que prestar atenção nessa situação. Exatamente nessa situação que o pessoal tem que prestar atenção. É onde vai ser tirada. Nesse inside, nesse engolfo. Talvez o engolfo aí. É onde a pessoa é liquidada no mercado. E nessa situação aí. Nessas situações aí. É isso aí que você tem que tomar cuidado. Para você não... Para você não se atrapalhar, hein? Vou fazer uma comprinha aqui, ó. Fiscar uma compra aqui. Fiscar uma compra de ouro aqui, ó. 100 pontos na volta. Eita. Eita. E aí, pessoal? Demora, né? Demora. Quando é assim, é... Tem que ter paciência. Só bota na sua cabeça. Não olha esse tamanho de contrato. Não olha esse tamanho de contrato. Não olha essas coisas, não, tá? Por quê? Isso aí você não consegue administrar isso aí na sua cabeça na hora de operar. Ah, se você tem uma conta de mil reais aí, ó. Se você bobear, a corretora já te estopa assim agora, ó. É, a corretora já te estopa... Nessa subidinha aí, ó. A corretora já te estopa, tá? Então, a maioria, a maioria dos iniciantes... A maioria dos iniciantes comete esse pecado, tá? Comete esse pecado aí. Alavancar, não saber a hora, não saber esperar, não saber esperar a operação dar certo. Não tem marketing pro negócio dar certo. É, uma... Eu não ia fazer a operação abaixo disso aí, né, pessoal. Eu vou fazer a operação normal. Só pra vocês aí do EAD mesmo. Vamos testar aqui esse negócio aqui. Essa... Essa gravação do EAD aqui. Preste atenção nesses detalhes, pessoal. É nesses detalhes que vocês se arrebentam. É sempre nesses detalhes. O negócio esticou ali e você tá metendo compra atrás. Tá? Toma cuidado dessas coisas, pelo amor de Deus. Isso aí que vai arrebentar a conta de vocês sempre. A alavancagem vai quebrar a conta. É falado, é conversado. Todo mundo fala pra vocês. Vai devagarinho. Você quer ganhar dinheiro rápido. Você quer ganhar dinheiro rápido. Leva um tempo pra você administrar essa... E conhecer... Leva um tempo pra você conhecer, entender... Pra você administrar uma operação lenta que nem essa. Essa operação pode dar errado. E onde você vai consertar ela? Você tem que saber. Onde eu vou consertar uma operação dessa? Porque se perder ali, perdeu. Se perder ali, foi seu dinheiro embora. Acabou. Acabou. Zerou. Acabou. Já era. Tá? Já era. Ó, essa operação aqui, ó. Chegou a andar a 700, quase 800 reais negativos. 700 e pulso. Não percebi. Não notei. Vou dar uma puxada aqui de 750 reais negativo. Tá? E aí? Você aguenta? Como que é? É isso que você tem que observar. Não entre com a mão pesada desse jeito, tá? Não olhe esse financeiro. Esquece o financeiro. Olha a operação aqui, ó. Operação de se rompimento, tal. Ele vai dar alvo nesse ponto. Tá? Tem desenho de livro aí, tá? E no geral é aquilo que eu tava passando pra vocês. Tava lá na zona de proteção. Tá aí no estudos, tá, pessoal? Eu falo pra vocês. Observe esse estudo lá que eu posto no YouTube lá. Quem não assiste, assiste lá mais vezes. Pra você ganhar um entendimento dessas movimentações. Eu passo as possibilidades, tá? De acordo com o que o preço abre, a gente vai com o preço e segue o preço. Tá? O mercado brasileiro é meio curtinho, né? Dá os movimentos legais, ó. Já abriu ali. Agora é rompimento. Rompendo ali, ó. Rompeu o gatilho. Parabéns. Agora vem. Vamos ver se ele vem um pouco mais aqui. Ou se... Eu vou ter que... Se não, eu zero aqui, ó. Se não, eu zero aqui. Esperar ali, ó. Esperar um pouquinho, ó. Eu esperei até agora, né? Olha lá. Tá testando pra baixo. Tá testando pra baixo. Esperto aqui, ó. Agora você tem que ficar esperto. Se ele não romper esse gatilho aqui, ó. Tem que zerar. Você não vai ter preju. Ele pode voltar com tudo pra cima. Ele tem que romper forte pra baixo. Ele tem que romper rompido mesmo. Não é só essa esticadinha, não. Se ele voltar, você tem que zerar. Se ele voltar, você tem que zerar. Então, você aguenta aí, ó. Tem três minutos. Esses três minutos aí que matam vocês, tá? Esses três minutos aí que vocês matam. Aí você sai da operação, o negócio se estica pra baixo. É sempre assim, pessoal. Nesse caso, lembrando que no contexto dessa operação. É só no contexto dessa operação que eu tô analisando, beleza? Tô vendo mais nada aí, não. É o contexto dessa operação. Lembrando que se eu zerar, outro detalhe. Se eu zerar próximo aqui, ele pega a minha ordem de compra e sobe, né? E eu posso ainda fazer duas operações aqui, ó. Fazer um scalp rápido de compra também. A hora que ele chegar próximo aqui, eu zerar na mão. Tá? E ele vai executar onde tiver a ordens. E eu volto com o preço ainda comprado um pouquinho. Já zero rápido, tá? Posso fazer uma conta aqui. Ó lá, rompeu. Rompeu o gatilho, beleza. Vamos ver se ele vem mais um pouco. Mas tem que aguentar a paciência. Vamos ver. Se ele vem mais um pouco. Vou protestar. Tem que ter paciência. Quer fazer uma operação boa, tem que ter paciência. Vou meter uma compra aqui. Vou zerar tudo aqui, ó. Já volto comprando mais ou menos aqui. Já era. Tá, tá deu meio enroladão, né? Tá vindo, pessoal. Tá vindo. Eita! Agora vem. Agora vem. Agora a gente já começa a realizar já. Demoradinho, né, pessoal? Leva um tempinho aí, ó. Mais. Aí, ó. Vai realizando tudo. Vai realizando tudo. Take. Ó, posso fazer uma compra aqui, ó. Posso fazer mais uma compra aqui, ó. E tem uma compra de outro aqui, ó. Já também. Tá de 100 pontos. 100 pontos não. Vou diminuí-la aqui, ó. Volto com 50 aqui, ó. Pego ela. Pego a volta aqui, ó. No teste aqui. Jogo rápido. Faço uma graninha legal, né? Esperei tanto tempo. Ó, tem que tomar cuidado nessa volta aí, tá, pessoal? Se ele não vir aí, se ele não... Se ele não sair, tem que zerar logo. Tem que tomar uma atitude aí. Rápido, tá? Pra ele não te arrebentar aqui, ó. Ele vai vir aqui, ó. Só que ele, ó. Esperar aqui, ó. Tem que esperar também. Não tem jeito, né? 36 segundos. Vamos ver se ele... Dependendo onde ele abre o... Então, aqui é muito arriscado, tá? Aqui é arriscado. Ele te arrebentar aqui, tá? É arriscado a operação conta, tá? É conta, é rompimento. Mas tá muito lento. Tá muito lento. Ele pode pegar aqui e às vezes numa compra aberta aqui ele pode subir aqui ainda, né? Subir e vim testar aqui de novo. Aí eu acerto na compra também. Se não, zero ela. Se não, zero ela. Lembrando a todos os iniciantes. Mão pequenininha. Você tá começando no mercado Vem de levezinho. Vem bem de levezinho. Que é a melhor coisa que você faz. Vem de leve, Vem tranquilo, tá? Não faz besteira, não. Não faça besteira. Ó, se ele não passar do 25%, eu vou zerar. Teste aqui, ó. Teste, vamos ver se ele sai ali naquela... Tem que ter paciência, pessoal. Senão você não ganha dinheiro nisso aqui, tá? Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Você não vai ganhar dinheiro nunca nisso aqui. Espera ele testar ali, ó. Testou, você sai fora. Testou, dá take ali, você já espera, ele dá mais uma esticadinha e sai fora. Acabou. Você pega outro de novo. Lá. Tchau. Acabou a operação pra mim. Beleza, pessoal? Peguei o rompimento aqui, a volta. Aí eu vou esperar o próximo candle aqui. Se ele subir aqui, ele vai sem... Vai sem... Ah, posso fazer uma... Ó, vou fazer uma alquinha aqui, ó, de 20 aqui, ó. Fazer uma comprinha aqui, ó, de 20 aqui, ó. Vamos ver se dá certo aqui, ó. Mais o teste aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Vamos ver se às vezes dá certo aqui, ó. Se ele testar mais ali um ponto ali, eu pego mais um pedacinho. É riscado, tá? Isso aí é riscado. Isso já é uma operação de risco, já. Só pra finalizar aí. Alvinho curto, né? Não perder nada, não. Tanto que eu fiquei esperando ali. Nossa, demorado. Demorado demais. Isso aí pro iniciante é horrível, tá? Esse iniciante aí fica apavorado aí num trade desse. Fica apavorado, apavorado num trade desse. Lembrando que ia tocar minha mão agora tranquila, né? Levinho. Beleza, take. Já era. Beleza, galera. É isso aí. Já aproveitei quase tudo do movimento. Tá? Valeu. Já passo pra vocês aí, né? Valeu.